Fala meus abençoados, sejam todos bem-vindos a mais um dia do mundo do Off-Road Trial aqui no nosso canal E hoje pessoal, vamos aí de Rave Duty Challenge, né? Esse Off-Road Trial aí que, cara, tá me chamando bastante atenção E hoje, mano, estamos aqui com um man categoria 4 eixos, tá? Peso pesadíssimo Esse é um man TGX35, não sei o que, mano É um manzão regaçador, cara Vamos lá, então, lembrando, né? Estamos aqui na prova da França A gente fez categoria 2 eixos, que foi aquele bem pequenininho dos primeiros vídeos Categoria 3 eixos, que foi aquele novo caminhão que parece o Azov, né, mano? Sensacional, caminhão show de bola E agora a gente tá aqui na categoria 4 eixos, então, tá, galera? Categoria 4 eixos já é mais bruto, tá? Já é mais regaçador, hein? Olha a diferença, esses pesos pesados aqui, galera Eles aguentam até a terceira marcha, ó O bichão é brabo, hein? Já fodeu a suspensão ali, ó Já entrei meio torto ali, ó Já desgracei a suspensão Mas eu acho esses 4 eixos aqui muito top pra fazer essas provas, galera Dá uma diferença esse... Opa Esse outro eixo ali, ó Ah, tá Aê Vai, vai Vou botar uma segundinha Ah, daí sim Vamos travar aqui, ó Cara, eu não acredito que tu desse tamanho aí, tu não vai Também tem um... Nossa, como é que vai? Já não vou dar conta de passar por ali Já vou ter que ir pro outro lado Ah, e aqui é... É cruel pra passar, hein? Cacetada, mano Você tá muito violento, bicho Deixa eu tirar aqui, ó Olha aí Isso, eu quero que você venha aqui, ó Senão nós não vamos conseguir passar, não, hein? Isso, garotinho Bonito Saímos um pouco fora ali, mas não quer dizer Derrubei a vareta, né? Pra variar Nossa, esse trechinho aqui Eu demorei mais com isso do que aquele outro categoria de três eixo Tá louco, galera Vamos lá A gente fez a sessão Lembrando todos os mapas, tá? Quer dizer, os últimos mapas Quinhentos e poucos pontos Então tá bom, tá bom O que que eu tô fazendo agora, pessoal? Eu tô vindo no início dos mapas Porque Aquela prova que a gente fez Que a gente Passou raiva pra caramba Vocês lembram, né? Ó, eu fui por aquele outro caminho Agora eu vou ir por esse aqui, ó Sei que é mais difícil Mas nós estamos aqui pra conhecer As dificuldades do jogo E eu vi uma dica, galera Uma dica não Eu fui assistir Né? Uns negócios desses Desses negócios aqui Trial aqui, tá ligado? E os caras falaram Que a ideia Pra você conseguir passar os obstáculos Não é Não é você Passar Desviar Dos obstáculos Você tem que passar por eles Literalmente Por exemplo Ah, a gente Ah, vocês não entenderam, né? Por exemplo Você tem uma Umas pedras Algumas coisas Assim Atrapalhando o caminho Troncos, né? Umas coisas que a gente vê irregular A gente não pode Desviar A gente tem que Achar uma forma De passar Em cima deles Assim A gente consegue Passar pelo caminho Justamente O Acho que vou ter que dar uma ré O trial, galera Ele funciona Desta forma A gente tem que Passar pelos Pelos obstáculos Eles estão ali Não pra gente Desviar Não pra atrapalhar É pra atrapalhar sim, tá? Esse é É o que mais Tá fazendo ali É atrapalhar Mas Um cara Falou Um cara que Eu acho Que Eu acredito Que ele Participa dessas provas Porque ele tava vestido Como piloto, né? E ele falou Que o esquema É você Passar por cima Das bagaceiras Aí, né? Não desviar deles Maria, cara A gente não tá percebendo Mais a suspensão Do bicho velho Tá indo pro saque, hein? E eu fiz essa mesma prova, galera Só que na categoria Três eixos, né? Com aquele outro veiculozinho E a gente não danificou nada Olha lá, ó As pedras A gente vai usando, então A tática do cara lá Tem que passar Pelos esquemas aí, ó Aqui já não deu muito certo, não, hein? Eu acho que eu vou travar aqui, ó Como é subida Ah, meu bago Tem que passar mais aqui, ó Não é que isso foi mesmo? Ah, gurizão Oh, mas eu danifiquei demais, galera Eu danifiquei muito a suspensão ali, ó Suspensão É, foi Ah, mil e poucos pontos Tá bom Tá bacana Vamos lá pra terceira etapa aí, hein? Vamos já botar o bloqueio aqui, né? Ó Tipo aqui, né? Um exemplo é isso aqui, galera Uma pedra A gente não tem que desviar da pedra A gente tem que Tem que passar por ela, ó Vamos depois Então o que que eu tô fazendo, pessoal? Como ele é um jogo de estratégia e paciência Eu tô pegando novamente aqui É, no início do No início do Do mapa Porque eu já pulei lá Pras outras provas final E me lasquei Porque você acaba não Você acaba não tendo a experiência Que, né? Das outras pistas E dos veículos E com isso Acaba Dificultando mais Ainda, né? Ó Aqui eu tinha que ter feito Mais aberta a curva Ah, ali vai derrubar Derrubar Não derrubou Mas Eu acho que Eu acho que Aqueles trompos ali Já é pra mim Fazer a curva aberta Pra mim conseguir fazer Essa curva aqui, ó Então Ele não tá ali A toa, né? Então eu voltei Lá nos primeiros mapas Tá, galera? Que nem esse aqui É um dos primeiros mapas Então eu já fechei a categoria Dois eixos Três eixos E agora estamos na categoria Quatro eixos E se Deus quiser A gente vai Então tipo assim As provas começam Leviando, né? E vai ficando Cada vez mais difícil Então Esse é o que tem Que ser o esquema A gente começar Pra pegar o jeito, né? E eu apanhei bastante, galera Vocês viram aí no início Com questão de bloqueio Diferencial Marcha, né? Entender a sensibilidade Aí do Cara, eu vou dar Uma de malandro Aqui, quer ver? Eu vi que pelo jeito Dá pra nós passar Por aqui, ó Rapaz, o mundo é Dos espertos Né? Aí, espertão Toma, espertão Não tente Pegar atalhos O Snow Já dizia isso Caramba 45 45 da caixa de câmbio O negócio É uma batidinha Já desgraça Tudo, mano Muito bem 136 metros Vamos ver Ih, rapaz Estou faceiro Com esses tantos De pontos Vamos ver Quantos pontos A gente já Já vai ter somado Campeão de 4 eixos 10 mil Show de bola Então como é que eu estou fazendo Galera A gente tem vários mapas Então O Vale Blue Já fiz aqui Todas as categorias 2 eixos 3 eixos E 4 eixos E 4 eixos Agora a gente tem Planalto de Cracóvia Cesestoron Polônia 2 eixos 3 eixos E 4 eixos Dinburgris Islândia 2 eixos 3 eixos E 4 eixos Aí a gente tem A França A Áustria E qual que é o outro aqui Norte de Limburg Norte de Dimon Oeste de Limburg E sul de Limburg Então parece Tá vendo Então esse aqui Praticamente Campeonato Rave Dut Deve ser muito mais difícil As provas Galera Porque a gente fez Esse aqui Cadê Esse aqui Categoria 3 eixos Montreal Versil Caraca Mano Cada prova demorada De meia hora Mais ou menos E o Tendel pegando E é isso aí galerinha Vamos curtindo Então o vídeo do Lucão Já se inscrevendo no canal Aquela opinião Bagualesca Que vocês deixam aí Nos comentários Segue nós aí Se inscreve Que é gratuito Pra se inscrever Vem comigo E até a próxima prova Rui